Tudo preparado para o inicio da partida, saída de bola para a seleção da Alemanha. Já com o switch. Bola para Paulo Colomaria, já com o apoio de pensamento e o golo. Paulo Colomaria a defesa, a recarga e o golo. Bola para Henrique Koumer. Seria, e atenção, nesta entrada de Paulo Colomaria cai Koumer. Atenção para o golo. Passe de Marcomba a receber e a devolver a Paulo Colomaria. Pérez, Stefano Rizzotti vai apitar, vê a posição do guarda-redes alemão. Cá está a Bozzetto, a tricotaria Martini. A Alemanha a continuar a jogar com mais uma unidade e o golo. Agora remate de... Tentar levar a bola para a junta, a baliza do guarda-redes Kins. Yannick Kins. Bola batida e o golo. Se vai apitar o árbitro, Francisco Imarca. Sobre o Maquini. É pensamento, tem apoio de Diomoni, mas jogado e o golo. Traz bem. Agora a tentativa de remate ao lado de Pérez Avento para um companheiro. Novamente Pérez Avento. O que vai fazer é o sétimo da seleção italiana. Lá está Liam Bozzetto perante Inns. A tentar e a marcar. Irrepreensível a marcação deste número. Saírem da zona defensiva, um passo interceptado. Está ali a pietra, tem apoio de Marco Tomba, vai isolado. Pode marcar, a defesa a recarga e a bola no ferro. A bola no posto e o remate. Atenar na insistência. Ação de bola de Paulo Colamaria. Marco Tomba, o golo. Marca. Novamente Marco Tomba. Cobrava lá a Itália. E é desta forma que vai terminar o encontro. Vitória da Itália por 10 a 2. Cá está, final do jogo. Vitória da Itália. Vitória da Itália. Lieu эпízio da Itália. Vitória da Itália. Visita aAH nur 22 bis 20 a 256Road.